Oi, Aqua! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Zayla e trago pra vocês uma mensagem, novidades, enfim, mensagens, né? Novidades, puxões de orelha, alertas de Santa Sara Kali, a patrueira do povo cigano, opi, tchau, meu povo cigano, Santa Sara. Que a gente conta para o signo de aquário, signo solar e ascendente. Mês de janeiro, amor, que a gente tem pra contar as orientações. Enfim, Santa Sara, vamos lá. Lembrando sempre que é uma leitura pra muitas energias, então você pega a que for a sua energia, que não for sua, solta para o universo. Na descrição do vídeo, os meus contatos para agendamento de consultas particulares, tá, gente? É ou é Instagram, arroba Oráculo de Zayla, tudo junto, ou é e-mail. Então vamos lá, Santa Sara. O que nós temos aqui para os aquarianos? Gratidão. Gratidão, minha santa, minha protetora. Vamos lá. O navio, os pássaros, a torre, os trevos, o chicote, os ratos, a cobra, o caixão e as alianças. Gente, tem gente que lê a morte, tá? Tá tudo certo, eu leio o caixão. A morte eu leio no tarô, tá? No baralho cigano eu leio o caixão. Bom, vamos lá, gente. Mudanças aqui. Pra muitos aquarianos veio mudança, tá? E uma mudança radical no amor. Por que, Zayla? Isso vai ser o reflexo de uma traição, tá, gente? Uma traição que trará problemas, que trará confusão, que trará obstáculos. Será uma coisa bastante desagradável, tá? E me parece que após essa traição, vocês mudam. Há uma mudança aí na vida dos aquarianos, tá? É uma mudança, mudança interna, mudança externa, mudança de comportamento. Muitos aquarianos, inclusive, aí viajando após esse acontecimento, tá? E outros até decidindo se mudar, mudar de vida, mudar de cidade. Sabe aquele emprego? Aquela oportunidade de emprego que você tava pensando em aceitar? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Você resolve aceitar, muda de cidade, enfim. Enfim, uma mudança radical na vida dos aquarianos aí em janeiro, tá? Gente, traição. Aí a gente fala traição, todo mundo já fica de orelha em pé. Calma. Traição não é só traição física que existe. Existem várias formas de traição, gente, tá? Então vão com calma aí. Quando vocês ouvem as coisas, vão com calma. Eu não posso ficar inventando as coisas. A cobra é traição, tá? É gente mal intencionada, é traição. Não posso ficar inventando nada aqui, tá bom? Bom, fala de um novo ciclo. Vocês aí num novo ciclo nas relações. Quem tem um relacionamento? É um momento de muita comunicação entre vocês, muita conversa. Conversas gostosas, conversas agradáveis. Muita ternura, tá, gente? Muita ternura, muito companheirismo, muito romantismo. Então sim, vocês vivem num novo ciclo no amor, tá? Vocês aí com o poder dessa relação nas mãos, entendeu? O poder, como eu quero dizer, não é, ah, eu mando. Não é isso. Mas assim, vamos jantar? Onde nós vamos? Você decide. Ah, entendeu? Você aí com as rédeas da relação na mão. Com as rédeas da sua vida amorosa nas suas mãos. Tá bom, aquareano? Não deixando ninguém decidir por você e nem definir as coisas por você. Tá bom? Muito bom isso. Bom, vem aí um desgaste, gente. No relacionamento. Por causa de grana, tá? Por causa de dinheiro. Então vai haver uma briga, vai haver uma discussão por causa de dinheiro aí. Tá? E isso vai fazer com que vocês fiquem mais fechados. Vocês vão, depois dessa discussão, desse desentendimento por causa de dinheiro, vocês entram numa fase mais introspectiva. introspectiva, numa fase mais fechada. Muitos de vocês aí, numa conexão maior com a espiritualidade, inclusive, né? Pedindo auxílio, talvez, rezando, orando, enfim. Vamos lá. A cegonha, o jardim, a montanha, o urso, a estrela, o sol, os peixes, o mensageiro e a criança. Bom, gente, existe aqui um turbilhão de sentimentos aí, tá? Em relação a uma pessoa. Essa pessoa não é o que parece ser, tá? Sabe aquela pessoa que fala que é uma coisa, demonstra ser uma coisa e não é? É outra coisa. É uma pessoa que oculta as coisas. É uma pessoa que distorce as coisas, enfim, tá? Você tem um turbilhão de sentimentos aí por essa pessoa, mas você tá iludido aí, acolhendo. Presta atenção, tá? Presta atenção. Vem novidades aí pra vocês em relação a essa pessoa, tá? Ela não é o que parece ser. Bom, chega notícias pra vocês. Vem notícias boas aí chegando. A espiritualidade está trazendo uma oportunidade pra vocês, tá? Tenham fé, tenham esperança. Vem uma mensagem, uma notícia. Alguém chega pra falar alguma coisa pra vocês. Tá bom, gente? Alguém chega pra revelar alguma coisa pra vocês, mas é uma coisa boa. Vocês estão protegidos pela espiritualidade. É uma revelação, uma coisa boa. Talvez aí, né, pra alguns aquarianos alguém venha falar de amor. Alguém venha revelar seus sentimentos, venha procurar vocês pra conversar. Enfim, tá bom? Gente, aqui fala de um momento de muita felicidade, de muita alegria pra muitos de vocês na área do amor. Principalmente pra quem está tendo um relacionamento à distância, tá, gente? Superação de obstáculos aí, né? Um relacionamento à distância sempre acaba tendo um pouco mais de obstáculo do que a relação com uma pessoa da mesma cidade. Mas você superando isso, é um momento de muita alegria, de muita sinceridade, tá? Das coisas às claras. Um momento de sucesso na relação. A relação se expandindo. Mesmo à distância, tá, gente? O alerta aqui é cuidado pra vocês não serem imaturos, não terem atitudes infantis aí, tá bom? A mulher, os caminhos, a raposa, a lua, as nuvens, a árvore, o coração, a foice, as cartas. Bom, um sonho que se realiza aí, tá bom? Aquarianos realizando um sonho no amor. Que lindo, gente. Tá? Um sonho no amor. E muitos de vocês querendo ser reconhecidos pela pessoa amada, né? Querendo que ela reconheça quem você é, o que você faz pela relação. E parece que esse reconhecimento vem aí, tá bom, Aquarianos? Mas o mais importante, você precisa entender quem você é, ok? Você precisa entender e perceber o que você faz pela relação. Você precisa entender o seu verdadeiro valor. Ok, Aquariano? Bom, gente? Alguma coisa acontece inesperadamente aqui que vai deixar vocês com os pensamentos um pouco confusos. Vocês vão ficar com o pensamento instável aí, sem saber muito bem o que pensar, tá? Vai existir aqui, gente, uma transformação. Vocês tendo uma opção. Vocês tendo uma opção, tendo que escolher um caminho, tá? Caminhos abertos, mas vocês tendo que escolher um caminho. E parece que esse susto que vocês vão tomar aí, né? Que vai deixar vocês um pouco confusos com essa nuvem negra um pouco em cima da cabeça, essa instabilidade de pensamentos vai fazer com que vocês tomem uma decisão. Escolham um caminho. Vai ser uma transformação pra vocês, tá, gente? Gente, presta atenção com mensagem de alguém que está espiando vocês à distância. Principalmente alguém do passado. Se essa pessoa está observando vocês, quietos, tá? Cuidado com mensagens, e-mails, convites, WhatsApp que essa pessoa vai mandar pra vocês. Tá? Ela vai chegar sorrateiramente feito uma raposa aí. Prestem muita atenção nessas mensagens, gente. Não é o que parece ser, tá? Essa pessoa não... Ela está interessada em alguma outra coisa. De repente, como tirar vantagem de alguma situação relacionada a vocês. Ela não vem com uma boa energia, tá? Então, muita atenção com essa pessoa do passado aí. Que pode mandar um zap. Ah, eu tenho observado você à distância. Eu tenho observado as suas redes sociais, então... Sabe? Chegar com um papo muito mole. Fica ligado, Aquariano. Um olho no peixe e outro no gato com essa pessoa, tá? Vamos ver a energia pra vocês aqui com o tarô dos anjos... Dos... Tarô do amor e das almas gêmeas. Qual é a energia aí para vocês? Mês de janeiro. Água. Vamos lá. Mês de janeiro. Aquarianos. Energia de quem? A energia do louco. Leveza. Alegria. Levem tudo com leveza, com alegria. Quem tem uma relação, um relacionamento, faça alguma coisa bacana com seu parceiro. Uma coisa divertida. Divirtam-se juntos. Tá bom, gente? Levem as coisas com mais leveza, com mais bom humor. Muitos Aquarianos aí, prestem atenção em atitudes um pouco imprudentes e irresponsáveis. Novamente falando aqui, né? De atitudes imaturas, de atitudes imprudentes. Cuidado, não sejam inocentes demais, não sejam ingênuos demais aí nessa questão amorosa em janeiro, tá bom? Muitos de vocês vão seguir o seu coração aí. Vamos lá. Vamos ver o que o Anjos do Romance tem para falar para vocês. Anjos do Romance. Segundo é aquário. O que a gente conta aí. Amor janeiro. Vamos lá. Amor janeiro. Esse aqui fala, gente, de amor não correspondido. Não há atração ou química o suficiente para manter esse relacionamento. Aqui fala, nossa, não há amor ou não há atração química o suficiente para manter esse relacionamento. Daí em seguida me sai essa carta aqui. Preste atenção nas bandeiras vermelhas. Preste atenção nas bandeiras vermelhas, gente. Realmente tem gente aí que precisa prestar atenção. Os sinais estão alertando você. O que mais? Very sun. Very sun. Vamos lá. Muito em breve. Decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Decida o que você quer, aquareano. Essa energia, você precisa decidir para a energia do que você quer vir até você. Assim que você decide o que você quer, a energia se abre. E aí o que você quer vem, tá bom? Gente, é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Um beijo no coração de vocês. Que santa saracalha, padroeira do povo cigano, derrame sobre vocês todos, aquareanos, todas as bênçãos, tá bom? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.